Vários amigos que se foram no corre louco E não deu tempo de concluir sua missão Alguns passando no veneno, mas sufoco Corram dez anos de prisão Eu tô ligado que eu sou um menino novo Que tem o sonho de cantar pelo minhão Só peço a Deus que me proteja dos maldoso Ah, meu pai, dê proteção Eu fico triste com a ganância desse povo Que quer viver em um mundo de ostentação Já tô cansado de ver uns moleque novo Se perder essa ilusão A sua mãe já está chorando de novo Está cansada de te falar um não Todas as notas seu joelho está exposto Fazendo uma oração Mais uma vez venha pedir para o Senhor Que abençoe a vida do meu final Eu tenho fé que tudo vai se encaixar Como uma louva em uma mão Mais uma vez venha pedir para o Senhor Que abençoe a vida do meu final Eu tenho fé que tudo vai se encaixar Como uma louva em uma mão Mais uma vez venha pedir para o Senhor Só escuto o DJ neneta Vários amigos que se foram no corre novo E não deu tempo de concluir sua missão Alguns passando no veneno, mal sufoco Corram dez anos de prisão Eu tô ligado que eu sou um menino novo Que tem o sonho de cantar pelo minhão Só peço a Deus que me proteja dos maldoso Ó meu pai de proteção Eu fico triste com a ganância desse povo Que quer viver em um mundo de ostentação Já tô cansado de ver uns moleque novo Se perder essa ilusão A sua mãe já está chorando de novo Está cansada de te falar um não Todas as notas seu joelho está exposto Fazendo uma oração Mais uma vez venha pedir para o Senhor Que abençoe a vida do meu final Eu tenho fé que tudo vai se encaixar Como uma louva em uma mão Mais uma vez venha pedir para o Senhor Que abençoe a vida do meu final Eu tenho fé que tudo vai se encaixar Como uma louva em uma mão Mais uma vez venha pedir para o Senhor Tchau, tchau